Boa tarde, camaradas. Hoje espero que com o microfone aberto, tem um barulho de obra aqui no fundo, então vocês relevem um pouco. Enfim, boa tarde novamente, eu sou Isabela, sou editora de conteúdo do blog da TV Boitempo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da TV Boitempo, eis que, como vocês já devem saber, é o maior canal de editoras da América Latina, com mais de 314 mil inscritos. Então, não se esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. A gente vai continuar hoje com a quinta transmissão da nossa programação do 8M de 2022. São oito dias de lives e promoções com os nossos livros de temática feminista ou escritos por mulheres. Os encontros têm discutido desde a reivindicação dos direitos da mulher, de Mel Wollstonecraft, até a reflexão contemporânea sobre o feminismo marxista, passando pelas origens do 8 de março, pela questão da reprodução social e do patriarcado, as relações entre gênero, raça e classe, o conceito de interseccionalidade e a ascensão do fascismo no Brasil. A programação completa está disponível aqui na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais, então sigam também a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no nosso canal do Telegram e assinem a nossa newsletter. Até o dia 14 de março, na próxima segunda-feira, todos os livros de e sobre mulheres estão com descontos de 20 a 40% na nossa loja virtual. Além dos descontos individuais, temos também cinco combos com preços especiais e também estamos liberando alguns trechos dos nossos livros para leitura gratuita. Na descrição do vídeo, além do link para acessar a promoção da nossa loja virtual, está também o link para acessar essa amostra gratuita de títulos relacionados a cada debate. Para o debate de hoje, a gente selecionou o debate fascismo, gênero e luta de classes no Brasil, a gente selecionou a introdução do livro Gênero e Desigualdade da professora Flávia Piroga. Para receber gratuitamente no seu e-mail, é só se cadastrar no link que está na descrição aqui do vídeo. Lembrando que a cada live, o material oferecido é diferente e sempre relacionado ao debate. No primeiro debate do evento, que foi Meryl Suncraft e o documento fundacional do feminismo, oferecemos o prefácio da professora Maria Lígia Cortinha de Moraes ao livro Reivindicação dos Direitos da Mulher. No segundo, A Revolução das Mulheres, Origens do 8 de março, o texto da Alexandra Kolontai, que integra a antologia de autoras russos-soviéticas organizada pela Graziela Schneiderusso, A Revolução das Mulheres. Já no terceiro debate, Patriarcado, Exploração do Trabalho Reprodutivo e Caça às Bruxas, enviamos a introdução de O Patriarcado do Salário, de Silvia Federici. No quarto debate, o de ontem, foram dois capítulos, um de A Liberdade é uma Luta Constante, de Angela Davis, e outro de Pensamento Feminista Negro, de Patrícia Ricoles. Como eu já disse, o link para acesso a cada um desses materiais está na descrição dos respectivos vídeos, que vão ficar disponíveis para vocês assistirem caso vocês não tenham conseguido acompanhar ao vivo. E como a semana do 8M está repleta de novidades, estão também em pré-venda nossos dois primeiros audiolivros, que serão lançados na próxima segunda-feira, dia 14 de março. Os dois primeiros audiolivros da Boitempo são Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, e o Feminismo, o Manifesto Feminismo para os 99% de Tinzi Aruza, Titi Batatiara e Nancy Fraser, que tem a apresentação escrita pela Talíria, que está com a gente aqui hoje. Eles estão em pré-venda nas principais lojas e plataformas de audiolivros do país. Aproveitamos para convidar vocês também a conhecer o Combo Gênero na América Latina, disponível até a próxima segunda-feira, e que tem os três livros da Flávia Biroli, com 40% de desconto. E se você ainda não leu, fica também o convite para ler o e-book Renascer em Tempos de Pandemia, uma carta a Moana Maia Lu, escrito pela Talíria e publicado na nossa coleção Pandemia Capital. Esse e-book está com desconto também, por R$ 9,90 até a próxima segunda-feira. A conversa de hoje vai ser dedicada à discussão sobre fascismo, gênero e luta de classes no Brasil, com a participação de Flávia Biroli, Talíria Petrone e mediação de Lana de Holanda. A Lana é educadora popular e poetisa, colunista do podcast Lado B do Rio, feminista e ecossocialista. Passo agora a palavra para a Lana e espero que vocês tenham uma excelente atividade. Obrigada, Isabela. Boa tarde a todas, todos, todos. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente nessa tarde, uma sexta-feira, semana do 8 de março, uma semana que é tão importante para a gente, esse dia que é o dia da luta das mulheres. E nós, mulheres latino-americanas, mulheres racializadas, mulheres da classe trabalhadora, mulheres que vivemos sabendo no dia a dia o que significa ser mulher e ser uma pessoa divergente de gênero ou divergente de sexualidade nesse território, nessa terra e nesse contexto atual em que a gente está vivendo. Agradeço a Boitempo pelo convite, agradeço a todas, todos que estão aqui nos bastidores ajudando a fazer com que essa atividade aconteça, se concretize e estou muito animada para poder ouvir e dialogar com a Flávia Biroli, com a Thalíria Petroni, duas mulheres que eu admiro muito, muito, muito nessa vida de leituras, de debates, de militância e de ativismo feminista, anticapitalista, antirracista. E a gente vai passar aqui uma horinha, uma horinha e pouco, conversando com elas, ouvindo o que elas têm para oferecer, o tanto que elas têm para dizer para a gente nessa tarde. Para começar, eu vou ler o currículo das duas, quanto da Thalíria, e depois a gente vai abrir para poder ouvir elas por 15, 20 minutinhos cada uma e após essa exposição inicial delas, a gente vai para debate. Então, por favor, quem está assistindo, mandem suas perguntas, mandem seus comentários, já tem uma quantidade legal de pessoas aqui assistindo a atividade. Então, vão mandando aí as perguntas e os comentários que vocês querem fazer para a gente poder dialogar com a Flávia e com a Thalíria nessa tarde de hoje. Eu vou ler o currículo, vou ler bem devagar, porque eu sou, geralmente, quando eu leio o currículo das companheiras, eu sempre me enrolo um pouco, então eu vou ler bem devagar para poder não cometer em magafe, tá bom? Então, a Flávia, que vai ser a primeira que vai falar com a gente, primeiro eu vou ler das duas e depois a gente abre para a Flávia e para a Thalíria poderem dialogar com a gente. Primeiro eu vou ler aqui o currículo da Flávia, ela é doutora em História pela Unicamp, professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, foi presidenta da Associação Brasileira de Ciência Política de 2018 a 2020 e fez parte do grupo de assessoras da Sociedade Civil da ONU Mulheres e do grupo de especialistas que preparou os relatórios da CSW da ONU em 2019 e 2020. A Flávia, vocês sabem, é uma autora consagrada, todas nós que seguimos e acompanhamos a boa tempo, já lemos pelo menos alguns de seus livros, ela é autora, para citar alguns livros dela, tem Feminismo para a Crítica Democrática, de 2013, Feminismo e Política, de 2014, Família, Novos Conceitos, também de 2014, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, de 2018, Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, o mais recente, de 2020. E agora eu vou ler também já o currículo da Talíria, porque depois a conversa flui melhor da Flávia para a Talíria, sem precisar ficar lendo o currículo, que já vou deixar aqui lido. A Talíria Petroni, mulher negra, feminista, socialista, professora, é graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a nossa querida UERJ, ela é mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Social pela Universidade Federal Fluminense, a UF, lá da terra dela, Niterói. Na campanha de 2016, ela foi eleita como a vereadora mais votada da cidade de Niterói, fez história, e por mais de um ano ela foi a única mulher da Câmara Municipal de Niterói, o que é um dado, inclusive, vergonhoso, né? Depois a gente fala disso, é vergonhoso para a nossa conjuntura. E depois da execução política da amiga, companheira de lutas, Marielle Franco, com quem a Talíria iniciou a vida pública, muita coisa mudou, e em 2018 a Talíria foi eleita deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, sendo a nona mais votada do estado do Rio de Janeiro. Então, li aqui um pouquinho sobre a trajetória da Talíria, a trajetória da Flávia, isso é uma pincelada no tanto que elas têm de história e de trajetória política, acadêmica, militante. Agora a gente vai ouvir um pouco a exposição inicial da Flávia, que vai ter 15, 20 minutinhos para conversar com a gente, daqui a pouco a gente vai para a Talíria e depois a gente abre para as perguntas. Então, quem está assistindo, por favor, já vai mandando as perguntas a partir do que as companheiras forem expondo nas suas falas iniciais. Flávia, é por você. Muito obrigada, Lana. É um prazer estar aqui com você, com a deputada Talíria. Fico realmente muito contente, muito animada de poder discutir com vocês temas que são tão importantes e desafiadores para a gente. E queria agradecer também a Boitempo por esse 8M incrível que a Boitempo organizou. Aliás, tem organizado nos últimos anos, tem sido realmente maravilhoso. A Boitempo é muito do coração para mim, sabe? É mais do que uma editora, porque tem nos proporcionado um espaço de discussões que é realmente precioso para a gente poder fazer um debate público crítico, de qualidade. Então, eu fico muito contente de ser parte desse 8M. Eu pensei em falar um pouco já a partir do momento atual, mas daí me veio à cabeça que o modo como eu tenho trabalhado, inclusive nas pesquisas que estou realizando no momento, ele exige dar um passinho para trás para pensar no nosso período democrático, no meu entendimento, com todos os seus limites e falhas. Nós tivemos cerca de 30 anos de um ciclo democrático que teve uma certa regularidade no seu modo de funcionamento, e ele foi interrompido em 2016, no momento em que houve a deposição da presidenta Dilma Rousseff. Isso é importante para a gente poder compreender a forma que as reações à agenda de igualdade de gênero, da diversidade sexual, do antirracismo, tem tomado nesses anos recentes no país. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre isso para daí chegar nesse ponto que é o principal da nossa conversa hoje, que é a gente pensar o fascismo, a extrema-direita e o modo como tem se apresentado a violência que abre e justifica na nossa cena social e política no Brasil. Bom, como eu falei para vocês, eu entendo que a gente tem um período em que, e aí eu quero deixar bem claro, em que com muitos limites e muitos problemas, a gente pôde discutir as formas de acomodação entre a transição para a democracia, a consolidação da democracia no Brasil e as desigualdades, as desigualdades persistentes na nossa sociedade. Assim como as formas de acomodação entre o processo de consolidação democrática e um acesso seletivo às garantias sociais, às garantias do Estado de Direito. Então, foi um período marcado também, claro, por violências muito importantes para a gente entender a experiência de mulheres negras, de pessoas LGBT nesse período. Mas esse período, ele permitiu que a gente discutisse os limites da democracia e disputasse esses limites em um contexto em que abriram-se oportunidades para, inclusive, influenciar as políticas públicas, o modo como o papel do Estado se desenhava. Então, de uma perspectiva que coloque os movimentos feministas e antirracistas, os movimentos LGBT no centro das disputas políticas, dos processos de participação, o que a gente vê nesse período a partir dos anos 80, a partir da transição? A gente vê uma possibilidade maior de participar em espaços abertos, inclusive de participação institucionalmente prevista, que a Constituição de 88 estabeleceu. A gente viu uma possibilidade maior de os movimentos serem parte das discussões sobre processos de implementação de políticas públicas. E a gente viu uma expansão das agendas igualitárias no debate público, como problema, como disputa. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso se deu sem enormes disputas e nem que foi sempre efetivo. Que se conseguiu sempre, eu que sou da área de ciência política, quando a gente fala em efetividade, a gente pensa muito o que se transformou em lei, o que se transformou em política pública, como é que as pessoas tiveram acesso efetivamente aos direitos estabelecidos, às políticas públicas constituídas. Mas o que eu queria demarcar é que esse foi um período de oportunidades e de ampliação da participação e da incidência dos movimentos e das agendas igualitárias nos processos políticos. Os anos 90 são muito ambivalentes. E aí, quando a gente pensa no caso brasileiro, eu sempre gosto de demarcar isso, é interessante, ao mesmo tempo é complexo a gente observar que a nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã do Brasil, ela é aprovada, ela passa a ter validade pouquinho tempo antes, apenas dois anos antes, do chamado Consenso de Washington, o documento que orienta as políticas de ajuste neoliberal na América Latina. A América Latina é um espaço muito importante para as políticas neoliberais daquele momento. A gente sabe que a primeira experiência de neoliberalização do Estado se dá no regime autoritário de Pinochet no Chile, e o Brasil é importante, como um grande país da região, uma economia importante da região, para ajustes fiscais, para negociações que se deram em relação, inclusive, à inflação, à crise inflacionária dos anos 80, nos anos 90. Então, esse ciclo democrático de oportunidades, ele é também um ciclo de ajustes neoliberais. E, obviamente, os movimentos, eles se estabeleceram, assim, nas suas possibilidades de disputar, de influenciar, nesse contexto muito ambivalente. Bom, mas nos anos 90, se a gente pensa em gênero, eles são também os anos do ciclo social de conferências da ONU. A Conferência de Populações do Cairo é de 94, a Conferência de Pequim é de 95. O que acontece? Há uma expansão da agenda de gênero e do reconhecimento das sexualidades plurais no sistema internacional de direitos humanos. e isso é também acompanhado por uma expansão de entendimentos dos direitos humanos que incluem gênero, sexualidade, raça, muito diretamente. Isso tem impacto nos espaços nacionais, porque os países passam a assumir compromissos diante desses documentos. existe uma pressão para que a vontade política dos estados de desenvolver políticas de igualdade de gênero, de reconhecimento da diversidade sexual, de combate ao racismo, se estabeleça. De novo, com muitas dificuldades, esbarrando, sobretudo, num país como o Brasil, na enorme concentração de poder e de riqueza. Mas o fato é que aí também a gente tem um contexto ambíguo de oportunidades. As feministas, nesse mesmo período, estavam, assim, numa explosão na América Latina. No final dos anos 80, começam os encontros feministas da América Latina e do Caribe, em que as feministas negras, indígenas, latino-americanas, se colocam com muita força na construção do que viria a ser essa identidade muito plural e muito potente dos feminismos latino-americanos. Para mim, ali tem um começo, estão as sementes disso que a gente veria explodir décadas depois, esses protestos de rua, a renovação dos feminismos, porque ali tem uma potência na pluralidade que os feminismos latino-americanos assumem como sendo a sua identidade. E, a partir, sobretudo, da crítica das feministas negras, das feministas indígenas naquele momento, a gente tem um feminismo ou um conjunto de feminismos que tem ali que se adaptar até um certo ponto àquele contexto de ajustes neoliberais, a chamada onguização dos movimentos feministas, transformação de movimentos em ongs, mas a gente tem também uma afiada crítica ao capitalismo neoliberal e ao que está e ao que está produzindo na nossa região. As formas de expropriação, as formas de extração que vão se aprofundando. Então, a gente vai dar numa coisa ali também toda sempre ambígua, mas com muita potência. A gente tem o Fórum Social Mundial que tem a sua primeira edição em Porto Alegre, justamente nessa virada para o novo milênio. E a gente tem o início da chamada Onda Rosa na América Latina, em que a gente viu governos simultâneos de esquerda e de centro-esquerda em diferentes países da América Latina. Com um monte, de novo, de limites. Vocês estão vendo que limite é uma palavra que eu estou usando muito aqui, porque eu quero destacar essa dinâmica de disputa, de luta. E nesse contexto da Onda Rosa houve disputas difíceis, mas abriu-se um novo ciclo de oportunidades para os movimentos feministas, para os movimentos antirracistas, para os movimentos LGBT. Então, se a gente olha para o caso brasileiro, por exemplo, a gente sabe que houve muita dificuldade. A gente sabe que as coalizões de suporte ao governo do Partido dos Trabalhadores, desde o início, estabeleceram muitos limites ao desenvolvimento de políticas que vinham pela pressão dos movimentos feministas, antirracistas. Mas a gente teve ali em 2003 o estabelecimento da Secretaria de Políticas para Mulheres, da CEPIR. A gente teve a CKD dentro do MEC, a Secretaria de Diversidade. Então, a gente começa a ter... Brasil Sem Homofobia emerge como um projeto de dentro do governo. Então, a gente tem novas possibilidades. O que as minhas colegas, Luciana Tatagiba e Rebeca Habers, chamam de uma permeabilidade do Estado aos movimentos sociais que não existiu em nenhum momento anterior. Bem, eu não posso me alongar demais, porque eu preciso chegar no nosso ponto. A reação vem com uma força tremenda já desde esse período, mas na segunda década do século XXI, a partir ali de 2010, 2011, a gente vê em diferentes países da América Latina e pelo mundo uma recolocação não só da direita, mas uma emergência de uma extrema direita que vem como uma reação muito forte e, ao mesmo tempo, como um subproduto dos avanços neoliberais e da precarização que provocaram. Então, essa extrema direita ela atua com padrões que não são idênticos ao da direita que deu o golpe de 64, ao da direita que deu o golpe no Chile e instaurou o pinochetismo. E essa extrema direita, como ela reage às dinâmicas dessas últimas décadas? Por isso que eu tinha que falar um pouco sobre isso, é o que a gente discute no livro Gênero, Democracia e Neoconservadorismo, Maria das Dores, Campos Machado, Juan Vagione e eu. Ela vem justamente não só fazendo frente aos avanços, à politização das desigualdades de gênero, à politização das violências raciais e do campo da sexualidade e vem lá, já vem se armando desde os anos 90, mas quando ela emerge como uma extrema direita política que disputa eleição da maneira como tem disputado, que vence eleição como Bolsonaro venceu em 2018, ela se utiliza dos avanços de gênero, dos avanços nas políticas de direitos humanos, dos avanços nas políticas da sexualidade, para justificar políticas antidemocráticas e de uma extrema violência. e aí a gente tem todo um processo que é complicado e que a gente tem entendido cada vez mais e também aprendido a resistir a ele cada vez mais, mas ele é complicado justamente na sua violência, na violência que ele liberou, na violência que ele justificou, que é um processo que é marcado ao mesmo tempo, e aí eu vou só passar brevemente por alguns pontos para poder ouvir a Talíria que eu fico esperando muito para poder ouvi-la, mas ele é marcado por um tipo de violência política que abertamente prega a eliminação de adversários. Essas forças fascistas que a extrema direita ativa, elas não veem oponentes políticos como legítimos, mas sim como inimigos. E essa é uma das razões pelas quais mesmo aqueles movimentos que se dizem apenas movimentos contra a igualdade de gênero, a diversidade sexual, etc., são movimentos claramente antidemocráticos, porque recusam princípios básicos da democracia liberal. Pluralismo como correspondente à complexidade das sociedades contemporâneas e das sociedades modernas, uma noção de pluralismo que visa a compor a cena política como uma cena de disputas, de disputas absolutamente desiguais, a gente sabe, como sempre foram, mas de disputas legítimas. Essas forças fascistas, elas definem oponentes como inimigos. também é um processo todo em que se ativam compreensões e ações marcadas pela compreensão da existência do outro e das outras em especial como aquelas que colocam em xeque a posição deles, mas que posição é essa? Privilégios, uma certa ideia de segurança existencial que estaria sendo contestada, que na realidade é uma segurança existencial baseada na heteronormatividade, no privilégio de classe, no privilégio da branquitude, em sociedades em transformação. Então, essa segurança existencial, eu penso muito nas masculinidades que são ativadas. Então, com base em privilégios, com base na defesa de uma certa segurança existencial que vai ser definida de muitas formas, se pode, então, apontar para o outro, para a outra em especial, como quem coloca em xeque o meu lugar na sociedade e, portanto, como uma ameaça. Esse processo é também marcado por políticas absolutamente antipopulares, mas pela capacidade de mobilização popular anti-igualitária. e nessa mobilização popular anti-igualitária, gênero e sexualidade têm sido muito importantes. Então, ativam-se, eu chamo no meu trabalho esse processo de moralização das inseguranças, ativam-se inseguranças reais das pessoas, enquadrando-as como inseguranças de caráter moral. E muitas teorias conspiratórias que têm encontrado terreno fértil nas nossas sociedades em transformação, elas são teorias conspiratórias que são compostas por gênero e sexualidade, no modo de definir os riscos iminentes, o modo como existiriam subterri... subrepetitivamente articulações para se colocar em risco à família, à infância e etc. Essas políticas antipopulares mobilizam setores da população com base em agendas anti-igualitárias, explorando essas inseguranças e moralizando essas inseguranças e, nesse processo, mais uma vez, autorizam a violência contra aquilo que ameaça. Bem, nesses processos nós precisamos, me parece, ter muita clareza da urgência do que se apresenta para nós como um desafio, porque, além de estar em xeque a nossa existência e, sobretudo, mulheres negras, mulheres trans, população LGBTQI+, ativistas, população indígenas, mulheres e homens indígenas e a sua vida nos seus territórios, além daquilo que a gente poderia olhar e dizer, bom, esse segmento da população, por isso, isso e isso, essas possibilidades de garantia, de integridade mesmo física, elas estão sendo colocadas abertamente em xeque, mas, além disso, a gente está vendo ser colocado em xeque a nossa existência comum. Há processos de privatização do comum, de desregulamentação do nosso uso dos recursos naturais, dos territórios que ameaçam o nosso futuro como humanidade. Como esses processos, eles têm um caráter transnacional, e aí eu não vou falar agora disso, depois a gente pode voltar a falar disso, a gente precisa ficar atento às alianças que têm se construído, elas nem sempre são coincidentes interna e externamente. Então, quando a gente olha para o bolsonarismo, por exemplo, no caso brasileiro, a gente vê que tem alianças de sustentação que, nesses processos de privatização que são, conjuntamente, privatizar o que é comum de uma maneira extrema, estabelecer uma lógica não só financeira, mas de privatização de tudo que existe, e, ao mesmo tempo, uma privatização em termos das nossas relações cotidianas, em termos de moralidade que coloca a família no centro de tudo, e não os direitos sociais, e mesmo individuais, a gente vê colisões aí que são complexas, porque elas nem sempre funcionam encaixadinhas, mas que incluem religiosos, conservadores, católicos e evangélicos atuando juntos, que incluem militares, paramilitares, milicianos, que incluem o agronegócio e uma parte do empresariado brasileiro muito significativa, então a gente vai tendo aí encaixes que não são perfeitos, mas que são o governo que nós temos hoje, expõe como é que eles se fazem, mas a gente tem um cenário internacional muito complexo também, né, e aí as resistências têm sido incríveis na América Latina, a gente tem mudança política acontecendo de verdade, né, a gente tem o caso do Chile, a gente tem o caso da Argentina, e a gente tem dificuldades, limites, etc, e os feminismos são protagonistas dessas mudanças políticas, né, os feminismos antirracistas, sobretudo, eles são protagonistas dessas mudanças políticas, então eles são alvos e eles são alvos internacionais, se depois vocês quiserem a gente fala sobre isso, mas eu vou só terminar lembrando que a situação internacional em que o presidente Jair Bolsonaro já se mostrou mais à vontade e contente de tudo que eu acompanhei desde o início do governo dele foi agora, há poucas semanas, o seu encontro com o Orbán na Hungria, não foi com o Putin na Rússia, com o Orbán na Hungria, a quem ele chamou de irmão, numa situação em que ele ficou muito à vontade a ponto de usar o lema fascista, né, ativado pelo integralismo brasileiro também, pátria, família, propriedade, a qual essa extrema direita junta uma noção absolutamente esvaziada de liberdade. Eu termino aqui, que eu quero muito ouvir a Talíria e fico à disposição para a gente conversar. Obrigada, professora Flávia, obrigada. uma aula no melhor sentido possível da palavra aula, né, estou ansiosa para ouvir a Talíria, só uma frasezinha aqui, um parênteses de como foi citado, né, América Latina, e é impossível a gente falar desses temas da nossa live sem citar América Latina, sem citar, principalmente, nesse momento, Chile e Argentina, né, que estão muito, tem essa luta feminista tão visível aos nossos olhos citar que hoje está acontecendo a posse de Gabriel Boric, novo presidente eleito do Chile, agora presidente de fato, e é um momento muito emocionante, eu acho, para a gente que pensa América Latina, que pensa também o nosso país em brincado nessa região, que é uma região tão dolorida, tão sofrida, tão desigual, mas, ao mesmo tempo, é a região do mundo onde as lutas apontam maior possibilidade de esperança, principalmente, quando a gente olha para o campo feminista. Então, só para ressaltar como a live vai ficar salva para sempre no YouTube, que a gente está fazendo essa live nesse momento tão bonito e tão histórico durante a posse de Gabriel Boric com um ministério majoritariamente, não só feminino, mas majoritariamente feminista também no seu governo. Então, é isso, Thalíria, agora a sua fala de 20 minutos. Obrigada, Alana, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, muito bom te ouvir sempre, Flávia, nesse momento tão dramático que a gente está vivendo. Acho que ajuda a gente a se organizar para achar saídas. Muito bom também te pedir essa tarde com você, Alana, de quem eu sinto muita falta. Saudade. Então, começar assim, pelo que você começou a trazer aí agora, Alana, se é fato que hoje é um dia histórico, eu acho que pensar o quanto ao longo da história também, os governos progressistas, digamos assim, nem gostam muito desse termo, mas os governos que avançaram em alguns direitos na América Latina sempre foram alvos de golpes, às vezes, institucionais, outros golpes que juntavam os golpes institucionais com esse papel armado de setores da sociedade, mas o quanto também, de alguma maneira, esse histórico de golpes que os países latino-americanos vivenciaram, eles também, em muita medida, não perduram e acho que a gente está vivendo, apesar do crescimento internacional da extrema direita, um momento de retomada de um poder popular é que eu espero que a gente consiga de alguma maneira se armar aqui no Brasil para fazer a travessia. Acho que essa essa dimensão de uma de uma articulação latino-americana da nossa luta feminista, antirracista, ela não é um detalhe na forma como a gente vai se organizar para atravessar esse momento horroroso, dramático que a gente está vivendo, porque, pegando um pouco, acho que até o início da fala, da Flávia, o fenômeno de crescimento da extrema direita, ele não é exclusivo do Brasil, mas pensar o que é o crescimento da extrema direita num país como o nosso, com as nossas marcas, num país com uma democracia extremamente frágil, isso é, sem dúvida, pensar o quanto esse horror chega com muita força, em especial no corpo das mulheres, não é semelhante à articulação de uma extrema direita em países onde, no meu entendimento, tem uma democracia mais consolidada, e isso é muito dramático, né, a gente está vivendo, talvez, um momento mais decisivo da nova república no Brasil, um momento também, talvez, mais dramático é da história recente, estamos diante de um Brasil destruído, não só pelo que é o presidente Bolsonaro e a política, e as políticas que ele toca, as falas que legitimam ódio, violência, mas, infelizmente, por um bolsonarismo que está enraizado num Brasil de proporções continentais e que tirou dos porões um horror, um ódio, uma violência de gênero, uma violência contra as diversidades sexuais, uma violência que estava lá. Nós não fomos, no último período, capazes de enfrentar questões que marcam o que é a formação histórica do Estado brasileiro e que marcam o que é a elite brasileira, a burguesia brasileira. E a extrema-direita chega nesse país, nesse país que tinha essas questões guardadas nos porões, infelizmente. e aí não tem como a gente não retomar, concordo com a Flávia nesse sentido, o caminho que nos possibilitou chegar a este momento dramático expresso pelo presidente Bolsonaro. O golpe institucional que tirou do poder a primeira presidenta eleita e fala de um lugar, é isso, é outro pessoal, éramos oposição à presidenta Dilma na altura, mas não é razoável a gente naturalizar e esse não entender como parte do momento do bolsonarismo em curso, do Bolsonaro em curso, a abertura de caminho significou o golpe institucional em 2016. Eu acho que foi o que aconteceu em alguns países da América Latina quando tiveram governos progressistas, a gente queria mais, mas para esta elite brasileira, para essa burguesia brasileira, não era mais possível conciliar avanços sociais com o aumento dos lucros dos banqueiros que estava, não era suficiente isso. Então, abriu-se um caminho e aí eu fico me perguntando, assim, quando os representantes da direita, não da extrema direita, o Centrão, os representantes do Centrão, os partidos que se dizem liberais, quando aqueles senhores deitam no seu travesseiro e veem o caminho que foi aberto para esse horror no Brasil, não é possível que haja razoabilidade nesse sentimento de deitar a cabeça no seu travesseiro, porque aquele golpe abriu o caminho para o bolsonarismo no Brasil, para legitimar o que era o horror escondido nos porões. E de lá até aqui, a gente vê a nossa já frágil democracia sofrendo golpes muito dramáticos. Estamos falando da execução política de Maria Elifrão, que segunda-feira completa cinco anos, não é um detalhe no que é no que é essa, não é um fato isolado, ela se soma ao golpe, ela se soma a um judiciário que prendeu ilegalmente o ex-presidente, ela se soma à eleição de Bolsonaro. É parte de um, olha, esta mulher preta, favelada, LBT, essa mulher não tem direito de ocupar a política. Braço armado com seus tentáculos no Estado disse que uma mulher eleita não pode ocupar a política. Isso é parte de um cenário que também tira uma mulher eleita a primeira presidenta do Brasil de um judiciário que pega o seu braço e dita o que vai ser a política brasileira. Então, acho que desde 2016 a gente vem, a gente vê a nossa jafragem democracia dar passos muito duros para trás. E esse caminho aberto pela burguesia brasileira, porque foi a burguesia brasileira que abriu espaço para a extrema-direita governar o Brasil. esse caminho aberto ele revelou, explicitou um Brasil que nunca resolveu o que foi a colonização que nos constituiu. Os quase quatro séculos de escravidão, o patriarcado que forjou a elite brasileira é a elite masculina. A burguesia brasileira é masculina, branca, ela é inserida numa lógica heterocisnormativa, ela é uma elite racista, aristocrática, por que não dizer, e está revelado nesse momento o Brasil escravocrata, o Brasil patriarcal, o Brasil do fundamentalismo religioso, eu acho que esse é um elemento, um elemento de nunca havermos consolidado o Estado laico. Talvez seja algo que nos diferencia um pouco, agudiza o que é o neofascismo, o fascismo, a extrema direita no Brasil, de outros países latino-americanos, a gente se comparar o que é o Brasil e a Argentina, a gente aqui, por exemplo, não falar de aborto no Brasil é um, estamos falando de aborto legal de uma, de algo que está do Código Penal da década de 40, ainda é algo difícil, inclusive, no Brasil, talvez seja um dos temas mais difíceis de alugar com o povo no Brasil, porque a gente tem como marca muito fundante do Estado brasileiro o fundamentalismo religioso. E é esse Brasil que é a extrema direita, que cresce no mundo e contra. Isso tem tudo a ver com a urgência de fazer a travessia, porque isso chega com uma força inimaginável no corpo de quem é mulher, em especial as mulheres negras da periferia, as camponesas, ribeirinhas, indígenas. A gente tem um Brasil diverso de proporções continentais, continental, e esse horror vai chegar também de maneira diversa nos corpos das mulheres brasileiras. Então, acho que não dá para a gente nem descolar esse momento de horror do que do golpe de 16 e do caminho aberto pela burguesia brasileira, nem da história que forma o Estado brasileiro. Nós ainda temos uma colonialidade que permanece de forma muito aguda, sabe? Eu fico pensando isso, eu acho que diz muito sobre saídas que precisamos ter para esse cenário, sabe? Como a gente vai reconstruir esse Brasil? Não podemos reconstruir esse Brasil sem resolver questões que não foram resolvidas. Quando a gente avançar, abrir um pouco de espaço quando a barriga do povo estiver cheia, a gente vai ter que tratar da legalização e regulamentação do aborto. A gente vai ter que tratar dos direitos da população trans, não é possível, porque essas coisas não estão descoladas de comer e sobreviver e viver porque não ter resolvido esse horror, essas questões porque no Brasil do fundamentalismo religioso, num cenário de crise econômica, parece que essas coisas ficam longe, sabe? Não estão porque elas chegam no mesmo corpo que tem fome, né? Então, pensar o quanto o ataque às liberdades democráticas, Lana, você está falando no chat do meu tempo? Como é que eu faço isso aqui para ver? Porque eu nem vi a hora que eu comecei e não estou marcando o meu tempo. Você tem mais uns quatro minutos. Ai, caramba, tá. Vou correr, vou correr, então. Eu acho que pensar o quanto a junção do ataque às liberdades democráticas expressa por Bolsonaro e pelo bolsonarismo somada ao desmonte do já frágil Estado brasileiro, não gosto muito do Estado democrático de direito, porque eu acho que nunca foi democrático, muito menos de direito, mas se pegar a reforma trabalhista de Temer, teto de gastos, os desmonte da previdência pública, a possibilidade da reforma administrativa, tudo isso se soma ao ataque às liberdades democráticas e esses setores inclusive topam exceder o que são as liberdades democráticas para avançar nessas reformas não liberais. Isso se soma ao alargamento do Estado penal policial chocante, estamos falando de mais de 30 atos normativos que liberam armas, de mais de 100% de armas nas mãos de civis, de um crescimento de mais de 300% de armas circulando por aí, de aumento de pena, de criação de novos tipos penais, de um crescimento, eu esqueci o dado, de mais de 500% do encarceramento de mulheres nos últimos 10 anos. O que é isso? Em qual corpo se concretiza o ataque às liberdades democráticas, o desmonte do já frágil Estado de Direito e o alargamento do Estado penal policial? É no mesmo corpo o trabalhador negro das mulheres chefes de família que ou vão chorar a morte dos seus filhos executados pelo braço armado do Estado ou vão morrer de fome ou chorar porque não conseguem alimentar os seus filhos. Não é razoável a gente pensar que a gente tem 26% de crianças apenas que fazem as três refeições por dia no Brasil. Não é razoável um país onde tem 20 milhões de famílias. E se você vai destrinchar a questão de gênero, classe e raça, a gente tem das 11 milhões de mulheres, mães, chefes de família, o percentual delas que vivem a miséria é chocante. Nas casas chefiadas por mulheres, a gente tem 11% delas experimentando a fome. Nas casas chefiadas por homens, 6%. Inclusive, essas mulheres são mulheres negras. Do mesmo modo, não é um detalhe junto a ataques de liberdades democráticas, o desmonte do Estado de Direito, o alargamento do Estado penal, o que é a destruição socioambiental em curso e o quanto isso chega no corpo das mulheres. A emergência climática em curso, eu sei que está acabando, mas eu preciso trazer isso rapidinho, Elana. Ela, ignorada pelo governo Bolsonaro, não priorizada no último ciclo, infelizmente, de governos democráticos no Brasil, é o leite das mulheres que vai estar contaminado, como acontece em estados brasileiros. São as mulheres que vão atrás de água. São as mulheres que andam quilômetros atrás de água. Quando há um aumento de chuva concentrada, a gente vai ter casas desabando das periferias brasileiras, Petrópolis. Petrópolis não destruiu quem vai ser mais impactado. São as periferias de Petrópolis, as mulheres que estão à frente dessas casas. Esses quatro eixos me parecem muito fundamentais no que é a concretização da extrema direita do Brasil. Ora, são eixos que ora apresentam uma aliança entre essa extrema direita e setores da burguesia liberal brasileira. Ora, uma separação que às vezes não faz agarrar essa burguesia para enfrentar Bolsonaro. Mas isso diz muito de como a gente precisa sair desse cenário e eu queria terminar com isso para a gente se ouvir. Eu entendo que não há tarefa mais importante nesse momento para nós mulheres, para a vida das mulheres, quando retrocede a democracia no corpo da mulher que chega, quando desmonta a previdência pública no corpo da mulher que chega, quando ataca os direitos, quando aumenta a pena, é um marido da mulher, é um filho da mulher, do mesmo modo quando desmata a consequência no corpo da mulher indígena, a violência no campo, a violência que chega do garimpo, dos ruralistas, não há tarefa mais importante do que interromper 22 é um ano muito decisivo. A gente precisa interromper um ciclo de Bolsonaro no poder, porque isso é a forma da gente respirar para poder se organizar para reconstruir o Brasil, mas também é preciso dizer que isso é insuficiente. É insuficiente porque o bolsonarismo que já existia na forma da misoginia, do machismo, da lógica colonial escravocrata escondido nos porões e hoje legitimado porque não dizer legalizado autorizado pelo governo Bolsonaro ele vai estar muito forte e aí assim vai ser muito dura a violência política vai se agudizar no corpo da gente que luta a gente vai ter uma dificuldade inclusive de implementar as demandas para nós que somos mulheres para a reconstrução do Brasil e por isso a mobilização é muito importante para enfrentar o bolsonarismo não há saída se não nós estarmos organizados nos territórios e aí a história mostrou a América Latina mostrou a luta das mulheres me permitam dizer a luta das mulheres indígenas e acho que talvez a luta das mulheres negras que talvez seja ao lado dos indígenas um dos elementos mais dinâmicos da conjuntura e aí eu cito a coalizão negra por direitos por exemplo que me faz lembrar do que eram as panteras negras pensando pô a gente está aqui nos partidos a gente precisa de uma coalizão que reúna o que são negros e negros no Brasil talvez esses movimentos ligados aos territórios organizados por mulheres sejam o que tem de mais importante para ajudar a reconstruir o Brasil e ajudar a devolver o poder para as maiorias vamos conversando desculpa passar muito do tempo Lana e Flávia e estou aqui à disposição para essa troca tão importante nesse dia de hoje Obrigado Thalília não precisa se desculpar não acho que o bom é assim quando a gente vai se empolgando e vai falando depois inclusive queria aproveitar e fazer uma pergunta para você que chegou uma pergunta aqui sobre justamente falando sobre 2022 e aí eu queria complementar essa pergunta que chegou com uma pergunta que também eu já iria fazer mas antes eu vou fazer uma pergunta voltada para a professora Flávia e eu acho que ela caiu caiu? acho que caiu sumiu para mim então eu vou para você direto Thalília eu ia para ela que aí dava um tempo de você beber uma água mas eu vou para você uma pergunta que chegou aqui do Matheus Carvalho que a pergunta foi assim visto que os movimentos feministas são linha de frente das lutas na América Latina com avanços na Argentina e Chile por exemplo qual o papel do Brasil ah voltou deu uma caidinha e voltou né Flávia agora Thalília Thalília travou você falou alguma coisa Thalília? estou aqui estou aqui ah tá deu uma travadinha então acho que eu vou voltar para a professora para a Flávia porque aí você acabou de falar e aí a gente se dá uma descansada também uma pergunta que chegou da Rita Rita Gatiboni toma uma água aí estou ouvindo tá Ana vou pegar uma água tá bom chegou uma pergunta aqui assim professora Flávia eu não entendo muito bem o papel da ONU na questão na questão de defender a pauta identitária e não questionar o Estado dentro disso pergunto é possível defender o que ela chama de pauta identitária sem questionar sem questionar o Estado o que posso ler para entender essa questão essa pergunta da Rita também puxando um pouquinho algumas reflexões minhas eu acho que vai muito de encontro ao incômodo que é quase generalizado desse incômodo a gente por exemplo estava na questão da Rússia da Ucrânia tem a questão de Israel Palestina todas as atrocidades também cometidas pelos Estados Unidos e a gente sempre vê a ONU como esse papel muito muito diplomático mas uma diplomacia que para quem está de fora parece às vezes ser quase inofensiva demais e quase simpática a governos que são autoritários ou a governos que abusam do seu poder e aí como a professora Flávia falou sobre essa questão das conferências Cairo, Pequim toda essa questão de gênero debate de gênero que passa ali também nos anos 90 pela ONU eu acho que a pergunta da Rita vai muito de encontro a esse incômodo que é muito geral das pessoas que olham a ONU tem uma expectativa às vezes em relação à ONU mas não conseguem entender de fato o que a ONU faz para além daquelas votações que ficam às vezes muito no campo do simbólico e ela pergunta também Flávia qual leitura ela pode fazer qual indicação de leitura se você pode dar alguma indicação para ela sobre esse papel da ONU nesse sentido ótimo muito obrigada Lana muito obrigada Rita ótimo ouvir a Líria sempre fiquei muito tocada pela força da sua fala sempre fico eu queria primeiro trazer um ponto na fala da Rita antes de chegar na questão especificamente da ONU que é o uso do termo políticas identitárias agenda identitária eu fico um pouco preocupada com o quanto no nosso campo emancipatório progressista essa noção de política identitária tem sido mobilizada para se falar em direitos em agendas igualitárias em agendas de reconhecimento que vão muito além das pautas que podem ser vistas como de reconhecimento de identidades por que eu estou dizendo isso? porque me parece que existe uma armadilha que está colocada para a gente o tempo todo que é a de restringir o alcance dessas demandas que surgem dos movimentos feministas dos movimentos antirracistas dos movimentos de mulheres lésbicas trans dos movimentos de mulheres indígenas há pautas que seriam pautas definidoras de um lugar identitário para esses grupos de um reconhecimento identitário gente vai muito além disso eu acho que quando a Thalíria fala sobre quais corpos o desmonte dos direitos sociais o desmonte da democracia a violência armada e a violência da destruição ambiental e da negação da urgência climática recaem ela está colocando justamente isso se a gente olha para o que os movimentos que eu concordo com a Thalíria de mulheres indígenas de mulheres negras na América Latina tem colocado se a gente olha mesmo para os movimentos por exemplo pela descriminalização do aborto como tem sido colocadas as demandas gente é demanda por existência é demanda por uma existência que não implique violação sistemática naturalizada é demanda por serviço público é uma busca constante por disputar o Estado para que ele não seja um Estado absolutamente capturado por lógicas privatistas então e é interessante viu porque eu sempre gosto de dizer isso porque mesmo quando a gente olha lá de trás a gente olha nos anos 80 a carta das mulheres brasileiras aos constituintes a carta das mulheres brasileiras aos constituintes defende o SUS defende reforma agrária defende ele trabalhista não é pauta identitária gente né quando a gente olha para o que as nossas representantes e lideranças de movimentos trans e de mulheres lésbicas no Brasil têm colocado é sobre o modo como o Estado incinde nos seus corpos destruindo-as e autorizando a sua destruição é disso que a gente está falando né então eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado porque nesse ano eleitoral isso vai aparecer de novo do lado da direita aparece uma restrição às nossas demandas como sendo demandas por identidades que seriam disruptivas que seriam desenraizadas dos valores da população e no campo da esquerda aparece a ideia de ai pauta identitária tais tanto problema né a gente não sabe direito o que fazer com essas pautas então a gente me parece precisa desviar e colocar com clareza que as nossas pautas são pautas igualitárias por direitos o reconhecimento de igualdades complexas que envolvem a diversidade o reconhecimento dos nossos direitos à existência sobretudo do direito à existência de mulheres negras trans indígenas né o que acontece nesse papel da ONU na expansão dos debates sobre igualdade de gênero e diversidade sexual a ONU assim como o Estado não é um espaço homogêneo é um espaço de disputa a ONU é uma organização intergovernamental são diferentes governos que compõem com a sua representação a Organização das Nações Unidas e os conselhos da Organização das Nações Unidas então quando a gente olha ao longo do tempo o que é que se passa a gente vê sendo disputado esse espaço né e quando há por que as conferências foram tão importantes porque quando há possibilidades maiores de atuação da sociedade civil organizada ainda que essa atuação se dê de maneira que é filtrada tem muitas críticas que passam pelo fato de que foram as mulheres mais profissionalizadas as organizações de mulheres profissionalizadas com expertise técnica que falavam inglês etc que conseguiram trilhar seu caminho para fazer parte das conferências mas a minha colega da Ciência Política é professora na Universidade de Massachusetts nos Estados Unidos mas especialista em feminismos latino-americanos a Sônia Álvares ela sempre relata o que foi a tenda feminista latino-americana em Pequim em que rolavam discussões completamente diferentes às vezes do que estava rolando na programação oficial e que tinha uma vida à parte bom mas isso acaba incidindo na atuação dos movimentos por quê? porque ali geram-se ideias redes a coisa é forte eu sempre faço uma relação entre a tenda latino-americana de que a Sônia Álvares fala em Pequim e o Fórum Social Mundial depois quer dizer os movimentos feministas ocuparam como o espaço do fórum disputaram como disputam como os próprios partidos de esquerda então a Organização das Nações Unidas é esse espaço complicado de disputa em que abriram-se em alguns momentos possibilidades e aí vem a questão do Estado e aí eu já acabo violando para te passar de volta eu acho importante o papel que a ONU teve de expansão da agenda de igualdade de gênero de diversidade sexual e antirracista como uma agenda que determinava os parâmetros para se avaliar a atuação dos Estados nacionais e a própria qualidade das democracias no que diz respeito aos direitos humanos então já a partir da Conferência de Viena e quando se inclui gênero e sexualidade do modo como se incluiu as feministas na sua diversidade nos espaços nacionais elas ganharam mais trunfos para disputar o Estado para denunciar para dizer olha isso aqui fere convenções internacionais eu sempre recomendo para as pessoas que se puderem leiam a declaração de Pequim a plataforma e a declaração de Pequim são muito interessantes e muito avançadas as discussões que estão ali significa que se efetivou significa que o caminho que se trilhou é o melhor caminho afinal não é só ONU é Banco Mundial entrando nessa agenda é todo uma existe todo uma um ambiente transnacional que vai filtrando a potência da agenda de gênero mas isso não recai só diminuindo potência é isso que eu queria dizer não recai só diminuindo e os feminismos eles lidaram com essas oportunidades que se abriram às vezes se acomodaram de fato mas também ganharam possibilidades de luta e acumularam experiências nesse processo o que acontece na segunda década do século XX sobretudo quando Trump vence as eleições nos Estados Unidos gente se torna super difícil dentro da própria ONU por quê? porque a disputa nos Estados Unidos ali entram com um peso contrário a essas agendas igualitárias o que o Brasil faz hoje? o Brasil hoje se junta com os países mais reacionários do mundo contra a agenda de direitos humanos dentro da Organização das Nações Unidas então assim a ONU não será a resposta para todos os nossos problemas muito pelo contrário às vezes eu acho que as pessoas enfim têm uma visão muito cordeirosa do que poderia ser a Organização das Nações Unidas mas é um espaço de disputa o Estado não é a resposta para todos os nossos problemas como diz Verônica Gago os feministas latino-americanos sabem muito bem disso mas sabem que tem que disputar o Estado também que não dá para simplesmente virar as costas né então eu acho que é nesse registro que a gente pode operar com a ONU também tá obrigada obrigada Rita obrigada Alana muito bom Thalíria a pergunta que o Matheus Carvalho fez vou jogar para você assim porque acho que tem tem muito a ver com o finalzinho da sua fala ele já tinha feito a pergunta antes e aí eu vou ler a pergunta dele e vou complementar também com uma questão que estava aqui já comigo a pergunta dele é assim visto que os movimentos feministas são linha de frente nas lutas na América Latina com avanços na Argentina e Chile por exemplo qual o papel do Brasil nesse processo em 2022 e além e aí essa pergunta dele e uma coisa que eu já estava que tinha notado e que eu ia perguntar também nesse assunto de 2022 eu acho que não tem como a gente estar nesse ano que vai ser um ano muito desgastante muito duro não que os outros não foram mas esse ano a gente vai ter eleições que são muito cruciais para a gente para a nossa democracia eu também tenho uma implicância com a palavra democracia do jeito que ela é usada porque parece que em algum momento a gente teve uma democracia plena parece que antes o Brasil era Suécia alguma coisa nesse sentido e muito longe disso mas a gente tem é uma lição muito importante para que a gente consiga recuperar o mínimo que a gente algum dia chegou perto de ter mas não só para que a gente possa ter o mínimo não só para que a gente possa sobreviver não só para que a gente possa ficar resistindo essas palavras que a gente usa muito resistência mas para que a gente possa ir além eu acho que a gente tem uma questão muito colocada e eu acho que os movimentos feministas fazem isso muito bem que é não só ficar nessa máxima da resistência mas a máxima de ir além de não queremos sobreviver queremos viver esse ano com a eleição com o Bolsonaro disputando a reeleição eu acho que a gente tem um desafio muito grande enquanto mulheres enquanto dissidências de gênero enquanto movimentos feministas e aí queria saber de você isso assim como o Matheus falou isso sobre a América Latina sobre a Argentina Chile qual o lugar do Brasil nisso em 2022 mas também já puxando um pouquinho para essa questão da eleição da possível derrota do Bolsonaro entendendo que a derrota de Bolsonaro não significa a derrota do bolsonarismo o bolsonarismo ele vai muito além e também pegando o gancho do que a Flávia acabou de falar sobre o papel da ONU o papel da política institucional as eleições elas cumprem um papel importante a gente entende a necessidade de disputar elas e de apoiar mulheres feministas nesse espaço mas entendendo também que esse não é o fim esse é o meio então queria ouvir um pouco de você sobre isso Thalília Obrigada Alana Matheus bem o papel dos movimentos feministas e aí eu vou acho que me conectar com um pouco dessa discussão sobre o termo identitário porque eu acho que tem tudo a ver se fosse se se tratasse de questões identitárias setorizadas que envolvessem uma identidade ou aqui ou ali a gente as trataria de forma setorizada estamos falando de questões estruturantes e por serem questões estruturantes não é possível pensar o Brasil sem reconhecê-los e também não é possível pensar em sair desse momento de horror sem reconhecer as mobilizações em torno dessas questões então veja se a gente pega qualquer tema no Brasil qualquer tema é impossível a gente abordar esse tema sem reconhecer as questões raciais de gênero eu lembro que no primeiro ano de mandato vou contar essa historinha bem rapidinho nosso mandato reivindicou dentro da nossa bancada do PSOL ocupar uma vaga na comissão de condição de justiça a comissão de condição de justiça é uma das comissões mais importantes é como se fosse um mini plenário para quem está aí nos escutando ocupamos mas houve um certo estranhamento porque o que se esperava de um mandato negro feminista conectado com a luta dos direitos humanos era ocupar a comissão de direitos humanos era reivindicar a comissão da mulher e nós dissemos não nós queremos ocupar a comissão de condição de justiça porque a gente quer discutir o orçamento na perspectiva de raça e gênero porque a gente quer discutir o enfrentamento ao desmonte da presidência pública na perspectiva de raça e gênero e eu digo isso porque assim não é à toa que os movimentos mais dinâmicos do Brasil são é o movimento feminista é o movimento antirracista porque essas questões são questões que toda hora aparecem no que é a destruição do Estado brasileiro e também no que é a luta ao longo da história no Brasil sabe eu tenho muita convicção é óbvio que a gente tem que pensar de forma específica em política para mulheres é óbvio que a gente tem que pensar existem pautas específicas que atendem a população LGBT e mais que atendem a população negra mas as questões de gênero e raça elas perpassam o orçamento público perpassam a economia perpassam a educação perpassam se vai ter SUS ou não e aí isso sem dúvida quando destrói isso tudo a gente tem também uma mobilização muito intensa das mulheres que são maioria do povo sabe eu acho que o feminismo em alguma medida ao longo do último período se apropriou também de pautas para além das pautas específicas que envolvem os direitos das mulheres entender o que o feminismo falar de feminismo é necessário também a gente discutir uma outra política de drogas por exemplo nosso feminismo não pode prescindir de enfrentar o que é o desmonte do estado brasileiro que é o teto de gastos porque isso é concreto porque em vez de não ter dinheiro para investir na educação pública você vai olhar quem são a maioria dos professores e merendeiras são mulheres quem é a maioria que vai levar filhos do hospital são as mulheres que vão levar senão tem SUS quem são as enfermeiras técnicas de enfermagem então dito isso que eu acho que junta um pouco eu acho que a desconstrução do que é esse entendimento dos nossos temas como identitários com também é um avalanche o movimento feminista no Brasil a gente quer legalizar e regulamentar o aborto e a gente quer SUS a gente quer ter o aborto feito pelo SUS e para isso tem que ter SUS a gente quer educação pública para discutir gênero nas escolas para não ter menino encostando no corpo de uma menina e ali na frente resultando num país que é o quinto país com a hora de feminicídio então não é à toa que são os movimentos mais dinâmicos e portanto são determinantes para a gente sair desse horror que a gente está vivendo eu acho que assim como nos outros países latino-americanos eu acho que no Brasil a capacidade de mobilização do movimento feminista e dos movimentos negros em especial ou encampado por mulheres negras e do movimento indígena ela é muito fundamental Brasília, cara se a gente pensar Brasília é o século começa uma mobilização a gente tem muitos homens armados fechando o congresso o que que foram o que que foi a marcha das mulheres indígenas do último ano dias e dias e dias as mulheres com seus filhos no colo acampadas em Brasília para enfrentar o marco temporal para enfrentar a pauta antiambiental na Câmara e eu é isso não há um do que gire sem a força das mulheres acho que debaixo da maternidade inclusive a gente tem que falar sobre ele daqui a pouco aqui e acho que sem dúvida o movimento feminista ele portanto é muito fundamental para enfrentar Bolsonaro e bolsonarismo e aí Ilana o segundo ponto é da da questão que você traz é óbvio e reafirma que nunca se completou a democracia no Brasil historicamente inclusive se a gente pensar em termos de tempo histórico mesmo a gente tem muito menos tempo de democracia formal do que a gente teve mais de uma ditadura do que os quatro séculos de escravidão então a gente está engatinhando para consolidar uma democracia que chegue nas periferias as favelas mas caramba a gente estava engatinhando sabe a gente estava conseguindo engatinhar e o que eu acho que é preciso reconhecer é que estão estão impedindo a gente de engatinar nem engatinar está sendo possível e aí a gente precisa conseguir engatinhar de novo para levantar caminhar e ter condições concretas de lutar a gente hoje tem os órgãos todos aparelhados por militares a gente tem um ministério dos direitos humanos que virou um ministério dos direitos humanos da família que tem uma mulher fundamentalista ocupando aquele espaço a gente tem a fundação Palmares infelizmente ocupada por um homem negro que sem dúvida retinta do que vive o racismo na sua pele mas que infelizmente ocupa aquele espaço para tocar a política na contramão do que é o papel daquela fundação então a gente está vivendo um cenário muito dramático muito dramático Bolsonaro ele autoriza o ódio dos mais de 500 grupos organizados da extrema direita no Brasil segundo uma pesquisa que sai recentemente se não me engano pelo menos 530 seja supremacistas brancos seja neonazistas fascistas e por aí vai pega o Rio de Janeiro esses grupos estão aliados com a milícia o que é a milícia a milícia elege deputado elegeu o presidente está aliado com o braço armado crescer mais de 100% as armas nas mãos de civis nas mãos de quem estão essas armas a gente tem que ter dimensão da tarefa que está nesse momento e aí do meu ponto de vista que a gente vem acumulando no pessoal a gente precisa ter a unidade necessária para fazer a travessia nesse momento isso tem relação muito concreta com o que é a vida das mulheres a principal tarefa agora é não ter mais quatro anos de governo Bolsonaro e ali na frente junto com o movimento feminista que vai ter maior condição de luta com o movimento antirracista a gente vai precisar brigar por esse programa que vai reconstruir o Brasil para que esse programa incorpore os direitos sexuais e reputados das mulheres para que esse programa não trate dessas questões como identitárias e sim como estruturais sabe e essa é uma luta que vai exigir que a gente seja responsável para tirar Bolsonaro agora e que a gente esteja muito mobilizado para sustentar o que vai ser a mudança necessária para reconstruir o Brasil Desculpa ter falado de uma coisa nova a gente vai se empolgando Olana Olana você me dá uma palavrinha para comentar eu não poderia concordar mais com tudo que a Thalíria falou eu concordo assim em todos os pontos viu Thalíria e não é retórico não eu realmente concordo eu queria só colocar portanto comentários que eu acho que adicionam ao que a Thalíria falou inclusive só com um exemplo no primeiro caso e uma observação sobre o segundo o exemplo quando Thalíria colocava o quanto os retrocessos o quanto por exemplo o desmonte da saúde pública da educação pública incidem diretamente sobre as mulheres eu fiquei pensando gente nós retrocedemos procedemos aos patamares de participação das mulheres na força de trabalho remunerado do começo dos anos 90 é um negócio é assim é trágico e aí eu estava olhando dados esses dias inclusive dados regionais latino-americanos e me chamou muita atenção uma coisa as famílias os lares se transformaram muito no Brasil nas últimas décadas mas quando a gente olha os lares de maior renda essa transformação ela tem um padrão quando a gente olha os de menor renda elas tem ela tem outro nos de maior renda a gente tem um crescimento muito grande do percentual de lares em que há duas pessoas trabalhando de maneira remunerada fora de casa e de algum modo compartilhando o sustento daquela casa e a gente tem um crescimento grande também de lares sem filhos inclusive com pessoas sós ou com casais sem filhos quando a gente olha para os lares mais pobres a gente tem o maior crescimento da fatia de lares de mulheres com os seus filhos as mães solos e junto com ele uma enorme fatia da divisão entre muitas aspas porque a gente sabe que ela nunca foi uma coisa disponível para todo mundo mas convencional do trabalho os homens trabalhando de maneira remunerada e as mulheres em casa por quê? porque elas estão desempregadas e porque não tem creche para os filhos e porque agora com a covid então nós passamos dois anos sem escola para as crianças então a gente tem uma situação que impõe uma extrema precariedade sobretudo para aquela fatia enorme de lares de mães solos que não tem outro jeito tem que dar um jeito de sustentar aquela casa numa situação super desvantajosa para as mulheres bem se a gente não mexer com a legislação trabalhista se a gente não mexer com as políticas de cuidado desse país se a gente não mexer com o teto de gastos não só para o Arthur Lira poder usar o recurso das emendas da maneira que ele acha adequado mas para que a gente volte a ter recurso para a política social a gente não muda essa situação das mulheres das mulheres negras como que a gente dissocia eu acho que Thalira falou muito nessa direção então eu queria dar esse exemplo porque eu acho esse exemplo muito forte a vida das mulheres é precarizada por uma legislação trabalhista que desregula o acesso ao trabalho a vida das mulheres é precarizada por falta de creche e a vida das mulheres é precarizada quando a violência recai sobre seus filhos negros e elas estão aí sofrendo a brutalidade de ver seus filhos retirados delas e quando as mulheres participam da política é sobre os corpos delas e das mulheres negras em especial que recai uma violência brutal para manter reproduzir um certo modo de operar da política e aí só para terminar a questão da democracia desse ano que a gente tem de 22 eu quero só concordar com Thalíria expressar essa concordância com o quanto mesmo uma democracia frágil incompleta que se acomoda com desigualdades estruturais ela nos dá uma possibilidade de disputa diferente de uma captura abertamente autoritária fascista do Estado com o desmonte que Thalíria já tinha descrito de que eu falei que vem junto com com essa captura então nós realmente precisamos nesse momento enfrentar essa captura o bolsonarismo como movimento não vai deixar de existir mas se o bolsonarismo não tiver o Estado a gente está em outro lugar e aí para isso para o nosso futuro próximo eu queria só chamar atenção para uma coisa a gente fica muito olhando para a presidência da República mas a gente precisa ter um Congresso favorável porque depois nós vamos ter que disputar mesmo que tudo dê certo e que a gente não tenha Bolsonaro no Planalto Central a gente vai ter que disputar a reconstrução desse país então o Congresso vai fazer toda a diferença e qual sociedade civil as formas de estratégia de atividade da sociedade civil também vai fazer toda a diferença então claro vamos olhar para as eleições presidenciais elas são fundamentais mas vamos nos lembrar que vem muita disputa por aí em contexto econômico desfavorável porque essa guerra os níveis globais de inflação assim vem coisa muito difícil por aí para a gente e nós vamos reconstruir nós vamos precisar lutar muito para reconstruir esse país obrigada obrigada por ter me dado a palavra porque eu fiquei assim com a Thalíria falando eu fiquei doida para comentar muito bom ouvir vocês muito bom a gente está caminhando infelizmente estou triste com essa notícia a gente está caminhando para a reta finalzinha da nossa conversa aqui a gente tem dez nove minutos então queria pedir para vocês irem para considerações finais quatro minutos para cada uma mais ou menos eu acabei falando mais Lana porque eu retomei a conversa pode passar só para a Thalíria eu me sinto contemplada aqui é socialismo a gente vai dividindo o tempo vai compartilhando o tempo uma com a outra e vai dando certo mas é isso se vocês quiserem fazer as considerações finais mas para não ficar muito solto uma perguntinha para jogar para cima e as considerações finais serem em cima dessa pergunta que a gente já sabe a resposta claro mas a derrota do fascismo e do neoliberalismo entendendo que eles caminham juntos e se alimentam a derrota do fascismo e do neoliberalismo vai vir pela mão das mulheres? Eu não tenho a menor dúvida ela não pode vir por outras mãos se não acho que pelas nossas sabe a gente já teve quantos séculos de condução dos rumos do Estado brasileiro por homens ricos brancos inseridos numa lógica heterocidormativa o Brasil não só o Brasil da extrema direita destruído agora mas o último ciclo e desde sempre o Brasil tem sido conduzido por essas mãos eu acho que a gente tem que ter oportunidade de pelas nossas mãos reconstruir o Brasil sabe e aí assim pra fechar queria entrar nesse último alerta que a Flávia trouxe pra gente assim sem é óbvio eu sou uma comunista digo aqui sem podem me chamar de comunista porque eu sou uma comunista e eu não acho que o que a gente vai ter as soluções que a gente deseja pra nós mulheres por meio do Estado mas também são daquelas que acho que não há como fazer a travessia sem fazer a necessária disputa do Estado e aí não há como a gente reconstruir esse país que está destruído é um país que está com suas instituições fragilizadas que foi roubado por um autoritarismo que nos remete a tempos que a gente não queria voltar mais uma comunicação oficial do presidente da República que tem coragem de comemorar a ditadura civil empresarial militar e dizer que foi uma revolução é isso é simbolicamente também é concreto e é simbólico a gente está com níveis de desmatamento nunca antes vistos nas últimas décadas infelizmente a gente tem o que? quantas altas de combustível o que acontece pro motorista de Uber o nível de informalização do emprego a consequência disso pra quem é mulher é uma coisa assustadora e a gente precisa por isso disputar esse Estado e a gente não vai fazer isso apenas tirando Bolsonaro do poder a gente precisa ocupar o legislativo infelizmente a gente tem hoje uma vergonhosa ocupação inclusive de mulheres nos espaços de poder um congresso nacional que tem mais ou menos 15% de mulheres mas que não chega a 2% de mulheres negras a gente vê tem visto a pauta de mulheres na verdade a representatividade sendo roubada por mulheres da direita então a gente tem uma tarefa que é uma tarefa de eleger também uma bancada de esquerda no congresso nacional brasileiro no senado na câmara nas assembleias estaduais mas em especial no congresso nacional mas também que ela também tenha mulheres da esquerda à frente desses processos porque as pautas todas que a gente falou aqui precisam ser abordadas do nosso ponto de vista e a gente precisa ter licença maternidade licença parental é discutir o orçamento público na perspectiva racial de gênero revogar o teto de gastos precisa vir junto também com o que faz com você dinheiro pra onde vai sabe então acho que a esperança que eu acho que existe nesse momento da gente encerrar esse ciclo ela é uma esperança que precisa também vir com uma responsabilidade de quem tá ali querendo voltar a sonhar querendo voltar a ter alegria de também ajudar a gente a ter condições de luta a partir de 2023 e isso passa necessariamente também por ocupar por disputar esse estado com as nossas pautas sabe gente então tá muito duro tá muito dramático mas eu tenho esperança sabe não é uma esperança boba uma esperança que não reconhece o drama que a gente tá vivendo mas é uma esperança na luta uma esperança que me remete aos quilombos a Dandara a Tereza de Benguela a Luísa Maim a essas mulheres que faziam dos quilombos um lugar de coletividade de horizontalidade eu acredito inclusive nessa forma de ocupar a política sabe a política como um instrumento pra ampliar as vozes populares pra ampliar as lutas que estão acontecendo no território então que seja um ano de virada vamos fazer a travessia obrigada Alana obrigada Flávia todo mundo que nos escutou que a gente chegue logo do outro lado é pra ajudar a devolver pra nossa gente a alegria mesmo sabe porque comer tem a ver com alegria sabe porque ter trabalho tem a ver com alegria ter onde morar tem a ver com alegria poder viver com a sua identidade de gênero com amando outras mulher amando mulher isso tem a ver com alegria então é isso minha gente bora retomar a alegria é possível eu vou só ser bem breve que eu sei que Alana precisa terminar desculpa imagine não não e dizer que eu gostei demais demais dessa conversa e que entendo que é isso que a gente eu penso como Talíria sabe eu sou aquela realista que vive ali com excesso de informações sobre o quanto a destruição está colocada e que ao mesmo tempo tem uma esperança enorme na ação coletiva na nossa capacidade de transformação nas nossas capacidades de construção de alianças plurais diversas mas comprometidas com justiça social comprometidas com a transformação em direção ao mundo mais igualitário comprometidas com gente a manutenção do nosso planeta da nossa possibilidade de sobrevivência né e me parece que esse momento que é tão difícil tão dramático ele abre possibilidades Covid mas esse fracasso tremendo da extrema direita no poder a extrema direita tem sido de uma incapacidade para lidar com a complexidade das sociedades das demandas das necessidades o neoliberalismo mostrando o que ele produz destruição incapacidade mínima de coesão social nem nos termos deles né então me parece que a gente tem um momento agora em que está aberta uma rediscussão do Estado também porque na América Latina a onda política está mudando gente está mudando e vai continuar mudando eu penso que a gente tem razões para ver dessa forma empiricamente falando né sem nenhum otimismo bobo também essa mudança nos permite novos pactos sobre o Estado novos pactos sociais com dificuldades sem dúvida muita disputa sem dúvida mas que a gente possa disputar em condições melhores né em condições mais democráticas e menos violentas muito obrigada de novo Lana Talíria Boitempo um prazer Obrigada Obrigada Flávia Obrigada Talíria quero agradecer vocês duas Flávia sou uma grande admiradora grande admiradora leitora e estou aqui fingindo costume né sentia estar muito mas muito bom estar nesse momento com você Talíria saudade quero te abraçar e muito importante assim eu acho para a formação de todas as pessoas que estão assistindo as mulheres principalmente mas eu vi que também tem homens assistindo fizeram pergunta inclusive e acho que é muito importante esse espaço que a Boitempo proporciona sempre constantemente de formação das pessoas através do perfil do Instagram do canal no YouTube da página no Facebook eu acho que é um papel muito importante que a Boitempo desempenha e quero agradecer sendo uma mulher trans uma travesti poetisa ecossocialista agradecer também a oportunidade de estar aqui mediando essa conversa na semana do 8 de março isso significa muito então quero agradecer e obrigado a todas todos todos que assistiram que mandaram perguntas que fizeram comentários a toda a audiência da TV Boitempo por estar com a gente hoje é isso a gente se vê na próxima e boa luta para todas nós